Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E, gente, todo mundo sabe que o centenário do Atlético não foi um ano fácil, né? Nem pra gente que produz conteúdo, nem pra vocês que são torcedores, nem pra ninguém. Acho que dentro do clube também não tem um cenário ali de um time que, porra, trouxe facilidade pra quem trabalha no clube. Confesso que nem pros jogadores que, de alguma maneira, são responsáveis por essa merda que a gente tá vivendo. Mas tem algo que eu fico me questionando, foi como eu consegui discutir com tanta gente que insistia que o Zappelli não era bom pra caralho. Isso aí, pra mim, é uma das grandes loucuras do centenário, sabe? Porque, se você for parar pra pensar, assim, é uma narrativa que não se justifica em momento nenhum. É uma narrativa que não se prova em momento nenhum. Sabe o que que prova essa narrativa do Zappelli? Que o estilo de jogo que o Atlético precisava ter antes da chegada do Martinho Ivarini não privilegiava os jogadores de talento. Não privilegiava os jogadores que tratam bem a bola e que te dão um retorno técnico. Prestigiava Canobio, prestigiava Julimar, prestigiava os jogadores mais competitivos. E eu acho que isso tem um preço. E a gente sentiu esse preço na pele, por exemplo, numa final de Libertadores. Quando a gente tem um Davi Terence numa campanha, porra, absurda ao longo de toda a temporada, ficando no banco de reservas. E é muito sobre o que o Atlético quer ser e o que o Atlético quer representar. Essa questão do Zappelli e da falta de competitividade do Zappelli. Eu não quero que meu time fique marcado por um time de jogadores brucutus que precisa correr, que precisa dar carrinha, que precisa disputar. A competitividade é fundamental. Mas o Zappelli nunca deixou de ser uma peça competitiva. É porque o Twitter faliu, né? Se não eu abria pra vocês, nas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, era o Camisa 10, com os melhores índices defensivos do Campeonato. Só que isso não era o suficiente. Porque, volto a dizer, não era uma crítica em relação ao que o Zappelli entregava. Talvez era uma crítica porque o Zappelli não se conectava naquele modelo de jogo e não era pra se conectar. Porque até naquele modelo de jogo, o Bruno Zappelli era muito importante no sentido de ser um contraponto importante pra um atlético que trata melhor a bola. Ser um contraponto importante pra um atlético mais elaborado ou com momentos mais elaborados. Aí você teve a chegada do Martim Varini e, assim, o Zappelli deve ser a pessoa mais feliz do mundo depois da chegada do Varini, né? Porque o jogo que o Varini traz conversa muito mais com o que o Zappelli faz de bom, que é ser um grande de um construtor, é ser um grande de um jogador criativo que consegue dar ritmo ao jogo, que consegue fazer o ataque funcionar, direciona muito bem os lances através do passe, tem uma visão muito acima da média, tem uma capacidade de criação muito acima da média. E o Atlético, naturalmente, começa a ser um time que produz mais. O Atlético, naturalmente, consegue ser um time mais criativo. O Atlético, naturalmente, consegue ser um time que chega mais fácil ao gol e, naturalmente, você começa a ter um reconhecimento maior em relação ao Bruno Zappelli. Eu não sei se o Bruno Zappelli vai ficar na temporada que vem, mas me fica a dúvida. O que seria o Bruno Zappelli, o que seria o Bruno Zappelli se o Martim Varini tivesse chegado desde o início da temporada? Eu acho que a gente estaria falando de um destaque absoluto aí do futebol brasileiro. Porque eu vou te falar a real. O Zappelli, ele não é só o melhor camisa 10 do Atlético. Ele é o cara que mais criou chance na temporada do Atlético. Ele é o cara com mais assistência na temporada do Atlético. E eu acho que, em comparação aos outros camisas 10 do Brasil, óbvio que tem camisas 10 talentosíssimos e eu não estou botando Zappelli na condição de melhor. Mas em questão de coelho na cartola, questão de carta na manga, de tentar o diferente, de habilidade, de talento, é um dos melhores. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E o torcedor, cara, eu acho que ele deixou de aproveitar um jogadoraço. Eu acho que ele deixou de aproveitar um jogadoraço. Um jogadoraço que se mostra jogadoraço. Um jogadoraço que se mostra com uma personalidade muito acima da média. Porque depois de tomar tanta porrada ao longo da temporada, a gente chega nos momentos mais decisivos da temporada. E você sabe que você torce para a bola passar no pé do Bruno Zappelli. O Atlético chega no momento mais decisivo da temporada, com o Bruno Zappelli, talvez sendo a principal referência técnica da equipe, principalmente depois da saída do Fernandinho. E o Bruno Zappelli assumindo essa responsabilidade, o Bruno Zappelli chamando essa responsabilidade para ele. Nos confrontos contra o Vasco, a gente viu isso. E nos últimos jogos, a gente viu isso. Até em jogos que a gente foi amassado contra o Palmeiras, como contra o Palmeiras, o Bruno Zappelli foi disparado. O jogador mais lúcido foi disparado. O jogador que conseguia criar situações de gol. Então, o tango do Zappelli, nesse momento, ele é escutado de maneira mais alta pelo Atlético. E é um confronto muito interessante, porque a gente vai pegar um clube argentino, né? E eu acho que, assim, para os jogadores sul-americanos, são os jogadores que, porra, eles gostam dessa cancha, sabe? Desse estádio pesado para um jogo grande. Eu estou esperando uma grande partida do Zappelli, nessa posição que ele vem fazendo de um pouco ritmista, porque baixa para construir, mas também tem muito de enganche, de pisada na área, de mais finalização, de chegada na entrelinha para criar. Uma das assistências, que acabou não virando uma assistência, mas uma das chances criadas mais bonitas que eu vi recentemente o Atlético fazer, foi, por exemplo, o Bruno Zappelli, quando ele vem penteando contra o Vasco, só dá o toquinho para o Canob e o Mastrani perderem o gol ali contra o Fortaleza. Então, o talento do Bruno Zappelli ele está sendo potencializado a partir do jogo do Martim Varini. O talento do Bruno Zappelli está sendo potencializado pelo momento que o Atlético vive, porque o Atlético é um time que o estilo de jogo pede, mas a vulnerabilidade do Atlético também pede. Momento de um pouquinho mais de talento, um pouquinho mais de qualquer coisa que possa desequilibrar ao nosso favor. Eu acho que o Zappelli é um cara que vem desequilibrando ao nosso favor. E eu acho que o momento pede personalidade. O momento pede que o camisa 10 apareça. E o Zappelli vem aparecendo. Com gols, com assistências, com consistência, que é uma palavra muito importante. E o Zappelli, ele só começa a ter consistência a partir do momento que ele tem sequência. é importante lembrar que o Kuka, em muitos momentos, não deu a sequência necessária ao Zappelli para ter o K9 por dentro, porque é uma opção que se questiona muito, sabe? E eu, cara, do fundo do coração, um dos grandes motivos que eu quero que o Atlético fique na Série A é para a gente não perder os jogadores especiais, como o Zappelli, como o Esquivel, como, enfim, o João Cruz. Acho que se o Zappelli ele fica mais uma temporadinha com a camisa do Atlético, ele conquista o torcedor de vez. E não vai existir mais nenhum discurso do Zappelli. E, assim, para o torcedor do Atlético, tem um ponto que é interessante, que é... vai ter um confronto de camisas 10 muito legal no jogo, né? Que é o Juanfer Quinteiro, que, pô, foi um dos grandes gênios que a gente teve no futebol sul-americano nas últimas temporadas, principalmente vestindo a camisa do River Plate. o Juanfer Pô, campeão de Libertadores, gênio, 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 muito talentoso, muito habilidoso. E o Zappelli pelo lado do Atlético. Vai ser um confronto muito legal nesse aspecto. Enfim, acho que dá para afirmar agora, não o Zappelli não pare, e a gente torce muito para que seja um tango do Zappelli contra a equipe do Racing e contra o Juanfer Quinteiro.